O povo tem um pé atrás se vem Com os militares em todos os lugares Tão cheios de si, de condecorações Entre os macacos, um deles quer espaço É, 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 é o gorila Eu digo é, 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 é o gorila Eu digo é, 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 é o gorila Eu digo é, 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 é o gorila E mete a pata Oh, gorila é o terror Oh, gorila é o terror Para o azar Dos cavalos que nada vem Os gorilas querem mais Do que obedecer É, 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 é o gorila Eu digo é, 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 é o gorila Eu digo é, 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 é o gorila Eu digo é, 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 é o gorila E mete a pata Oh, gorila é o terror Oh, gorila é o terror É, 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 é o gorila